Antes do trabalho pioneiro de Planck, se conhecia duas leis que regiam esse fenômeno da emissão da radiação por um corpo aquecido. Essas leis têm o nome de lei de Vinn, a primeira, e a segunda é a lei de Stefan Boltzmann. O que essas leis afirmam? A primeira lei também é conhecida a lei do deslocamento de Vinn. É o seguinte, essa lei afirma que a frequência máxima, ou seja, a frequência ni máxima, para a qual a intensidade é máxima, essa frequência estamos chamando de ni máxima, essa frequência para a qual a intensidade atinge o valor máximo, essa frequência depende da temperatura, ou seja, quanto maior é a temperatura, maior é essa frequência associada ao máximo da radiação, de forma que esse aqui seria o gráfico para uma temperatura mais alta. Essa aqui é a frequência para o máximo, agora associada a uma temperatura maior. Esse é um fato. E, de acordo com uma lei de Vinn, essa frequência máxima depende linearmente com uma temperatura. quanto maior for a temperatura, maior é o valor dessa frequência associada ao máximo da intensidade da radiação emitida. A segunda lei, e daqui a pouco vamos, então, abordar cada uma delas, como é que a gente pode, em princípio, determinar ou demonstrar isto. A segunda lei é a lei de Stephen Bolton, que é uma lei enunciada por eles, com base em argumentos bastante gerais, mas, de acordo com eles, a energia por unidade de volume total, agora vou somar sobre todas as frequências, essa densidade de energia total depende só com a temperatura, ou seja, é igual a uma constante, constante de Stephen Bolton, vezes T, a quarta potência. Isso é muito interessante. Ora, é claro que a intensidade da radiação é a mesma coisa. Se eu somar sobre todas as frequências, eu vou obter agora essa mesma constante, vezes C, dividido por 4π, dividido por 4π, vezes T, elevado à quarta potência. Ora, o que significa isto? Vamos olhar aqui em termos de áreas, porque essa integral aqui é essa área. Essa integral é essa área. Ou seja, se eu efetuar essa integral aqui, o resultado vai ser proporcional a T à quarta. E, finalmente, para eu encontrar esta frequência máxima, eu devo fazer a derivada. De forma que aqui eu uso o cálculo diferencial integral. Tão simples quanto isto. Ora, vamos encaminhar a solução dos dois problemas. E a gente pode encontrar, então, estas expressões de uma forma relativamente simples. Essa aqui é mais difícil. Porque envolve, na verdade, uma relação entre constantes que só pode ser obtida por um método indireto. gráficos, na verdade. Bom, o que significa a frequência máxima? Eu tenho que determinar para que valor de i i é máximo. Ou seja, para uma frequência tal que ni é igual a ni máximo, essa derivada é igual a zero. Ora, vamos pegar apenas os termos que são mais relevantes. Porque eu tenho ali uma série de constantes, mas o que importa, na verdade, é a função ni ao cubo vezes e elevado a h da ni sobre kt menos menos 1. Essa é a função relevante. Na verdade, aqui eu tenho constantes. De forma que eu tenho que derivar essa função com respeito a ni. É isto. E agora, eu tenho que fazer essa derivada igual a zero. Então, aqui, a rigor, eu tenho que derivar primeiro ni ao cubo. Então, aqui eu tenho ni três vezes ni ao quadrado, porque eu derivei ni ao cubo. E agora, aqui eu tenho e elevado a hni sobre kt menos 1. Esta é a primeira derivada. A segunda derivada, eu vou encontrar o seguinte resultado. Agora, é menos, então, menos, porque está no denominador, de forma que, menos, aqui eu coloco ni ao cubo, esse é um termo, vezes e elevado a hni sobre kt, aqui tem o kt também, menos 1. Agora, aqui, ao quadrado, ao quadrado, porque eu derivei e agora eu tenho que derivar o termo que está dentro lá, que é i elevado a hni sobre kt. Esse é o primeiro termo e agora eu tenho que derivar a exponencial com respeito a ni. E aqui vai cair, então, h sobre kt e isto agora eu devo fazer igual a zero para determinar esse valor. É claro que aqui eu poderia ou posso fazer algumas simplificações. Essa equação aqui é equivalente a i elevado a hni sobre kt menos 1 menos 1 vezes 3 vezes 3 menos ni vezes h sobre kt kt vou colocar esse menos 1 aqui melhor menos 1 menos hni sobre kt e agora aqui eu vou colocar e elevado a hni sobre kt apenas. Muito bem. de forma que isto aqui é igual a zero e consequentemente aqui eu tenho uma coisa curiosa se eu chamar x igual a hni sobre kt então esta equação aqui é 3 vezes e elevado a x menos 1 é igual tem que ser igual a x e agora aqui eu vou dividir por e elevado a x ora dá pra gente resolver para x mas o truque que em geral se usa é procurar o lugar geométrico dos pontos para os quais eu tenho aqui uma reta que pode ser uma reta y igual a x e agora eu devo buscar os pontos para os quais essa reta cruza esta curva aqui e só existe um ponto e esse ponto aqui vai me determinar o x que faz essa condição e a coisa não é tão simples mas o fato é que a solução está ali numérica você pode fazer isso numericamente então em princípio a gente pode determinar aquele valor lá não é fácil mas de qualquer maneira graficamente pelo menos é possível ou seja Boltzmann deduziu a lei de Vinn de uma maneira relativamente simples finalmente existe agora a questão da lei de Stefan Boltzmann ora para a lei de Stefan Boltzmann o que a gente deve fazer é efetuar aquela integral sobre todas as frequências então aqui eu tenho uma constante que é 8π sobre c ao cubo vezes h porque eu estou efetuando a integral a integral de i ni d ni isto é 8π vezes h sobre c ao cubo e agora aqui eu tenho uma integral integral de ni ao cubo d ni e tenho integral de zero a infinito e agora aqui eu tenho 1 sobre e h ni sobre kt menos 1 de ni essa integral que eu preciso efetuar é claro que a gente vai ter que recorrer a tabelas em relação a essa integral mas de qualquer maneira para a gente entender que esta integral é proporcional a t à quarta potência a gente vai fazer o seguinte vamos chamar de h ni sobre kt igual a x ou seja ni é igual a kt sobre h vezes x ora consequentemente d ni é igual a kt sobre h dx então veja eu posso fazer uma mudança de variáveis de integração e essa mudança é tal que essa integral aqui na realidade é unir unir depois eu obtenho i ni de forma que se eu fizer essa mudança de variáveis para ni igual a zero x igual a zero para ni infinito x igual a infinito então aqui eu tenho 8pi vezes h sobre c ao cubo e agora eu tenho integral de x x indo de zero até infinito eu que eu tenho x ao cubo dx e aqui eu tenho e elevado a x menos 1 tenho que recorrer portanto a uma tabela de integrais porque eu tenho uma integral aqui agora a ser feita mas eu fiz essa mudança de variáveis aqui então onde tem ni ao cubo ni ao cubo eu tenho que colocar kt sobre h ao cubo e onde tem deni eu devo colocar também kt sobre h ao cubo portanto kt a quarta potência está aí está aí quem é aquela constante sigma de Stefan Boltzmann bom essa constante sigma de Stefan Boltzmann é então sigma é igual a 8π h sobre c ao cubo e agora aqui eu tenho k elevado a quarta potência dividido por h a quarta potência na verdade eu tenho uma h aqui fica h ao cubo vezes ok não essa é constante sigma apenas que eu estava tentando determinar e esse é o grande trunfo de Planck porque a partir dessa constante sigma que é uma constante era uma constante e é ainda bem conhecida ele pôde determinar o valor dessa constante que era nova a constante de Planck de forma que quer seja na lei de Wien ou aqui ele tinha uma forma de determinar a constante e é claro que agora a gente está percebendo que a integral de uni de ni é igual a essa constante vezes t à quarta vezes t à quarta vezes t à quarta muito bem ora a energia por unidade de volume ou a intensidade da radiação ela cresce proporcionalmente com t a quatro t elevado à quarta potência isso faz a diferença entre um indivíduo que está a uma temperatura de 300 aproximadamente ou um objeto a 300 graus kelvin e o sol a temperatura do sol é próxima de 6 mil graus kelvin ou seja para a gente entender a luz solar o que a gente precisa fazer nessas expressões todas é colocar a temperatura como sendo a temperatura do sol ora vamos olhar aqui no caso do sol vamos olhar aqui no caso do sol para frequência máxima ora no caso do sol essa temperatura é de aproximadamente 6 mil vamos tomar esse número aqui como sendo 6 vezes 6 portanto eu obtenho 36 6 vezes 10 a 13 porque essa temperatura é 6 mil 6 vezes 10 a 13 ora exatamente dentro da região do visível porque eu obtenho essa frequência máxima dentro da região do visível que é entre 3 3 e 7,5 vezes 10 a 14 hertz e 7 7,5 vezes 10 a 14 hertz portanto utilizando essas expressões nós conseguimos entender porque o sol emite radiação preferencialmente dentro do espectro da luz visível porque no caso do sol esse máximo aqui esse máximo da intensidade ocorre dentro do espectro da luz visível é esse o resultado que a gente obteve aqui então isso explica porque o sol é tão luminoso é claro que ele emite outras ondas eletromagnéticas no infravermelho no ultravioleta mas com intensidade menor o fato é que resumindo a luz solar por exemplo ela é tal que sua intensidade depende com a frequência de acordo com o que é previsto pela teoria da radiação do corpo negro e não por acaso o sol é tal que a intensidade máxima da radiação ocorre para frequências dentro do espectro visível ou seja o sol emite muita luz mais luz do que outras ondas eletromagnéticas o sol l o o as as o Obrigado.